Qual caminho deve ser o meu? Há tantos que não pertencem a ninguém Me aguardam por sua vez Então tá Parece que já me perdi de novo A culpa é do exagero Volto a prometer Que isso não irá se repetir Que preciso repensar Mas repetidas vezes Que me joguei na rua e tropecei minhas desculpas Não faz mal Pelo menos não pra mim Enquanto acreditar será difícil Me convencer do contrário Eu sei que vai se repetir Não preciso me lembrar Mas repetidas vezes Que me joguei na rua e tropecei minhas desculpas Por que não me ensina a me decidir? Por que não me afastar? E me força a proender Que isso não irá se repetir? Que preciso repensar Mas repetidas vezes Que me joguei na rua e tropecei minhas desculpas Que me joguei na rua e tropecei minhas desculpas Eu sei que vai se repetir Eu sei que vai se repetir Obrigado.